Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, acabou agorinha Novo Horizontino 1, Palmeiras 1, meus amigos palmeirense Começou a temporada 2024 E na estreia do nosso grandioso Palmeiras O Palmeiras deixou escapar os três primeiros pontinhos Do campeonato paulista, infelizmente, meus amigos palmeirense Um gol no finalzinho Onde o Palmeiras estava garantindo a primeira vitória do campeonato paulista Primeiro jogo da temporada A gente vai aliviar muitas coisas por ser o primeiro jogo Mas a gente tem algumas críticas Principalmente no primeiro tempo Aquele time que entrou no primeiro tempo Estava numa nhaca, meus amigos palmeirense O Palmeiras era para ter tomado no mínimo uns dois gols na primeira etapa E olha que tomou um, hein? Tomou um Só foi anulado porque aconteceu uma falta lá atrás no começo da jogada Porque senão o Palmeiras teria saído perdendo Já na primeira etapa, meus amigos palmeirense Onde o Everton hoje não estava muito bem Só rebatendo bola para frente O gol que o Palmeiras tomou Falha do Everton também Nas duas jogadas Primeiro ele se enrolou com a bola Porque se ele domina ali e chuta a bola para frente Não teria saído o gol do novo horizontino E depois a defesa do Palmeiras se enrolou Não conseguiu roubar a bola E o cara chutou em cima do Everton A bola passou ali por baixo do Everton Está de brincadeira, hein, Everton? Primeiro jogo do ano Começou, na minha opinião, mal para caramba O Breno Lopes também horrível Vanderlan, muito mal O Palmeiras só veio melhorar Depois que entrou aí as contratações desta temporada Entrou o Caio Paulista Entrou o Bruno Rodrigues E depois entrou o Aníbal Moreno Gostei muito do Bruno Rodrigues Muito esforçado Corre para caramba Fez algumas jogadas boas No começo, onde ele entrou Ele deixou o Rony na cara do gol E o Rony sendo Rony, né? Se atrapalhando com a bola Meus amigos, o palmeirense é brincadeira Caio Paulista, razoável Nem vou criticar, nem vou elogiar Fez uma partida ali Mais ou menos, meus amigos palmeirense Aníbal Moreno, também gostei muito da entrada dele Mostra aí que pode ser muito útil Nesse meio campo do Palmeiras E virar um grande jogador E o próprio Bruno Rodrigues Muito esforçado Parece que o Bruno Rodrigues É um Rony melhorado Meus amigos palmeirense Com mais habilidade Com mais técnica Meus amigos palmeirense O Bruno Rodrigues Esse jogador aí Pode Dar bastante alegria Para o torcedor palmeirense E surpreender Muitos torcedores Que criticaram A contratação do Bruno Rodrigues Então Vamos aguardar Eu sei que a gente queria ganhar Estava ganhando E o Palmeiras Deu ali a oportunidade Dos caras empatar Mas vamos falar a verdade Os caras foram melhor do que o Palmeiras Foram melhor do que o Palmeiras Tiveram várias oportunidades Hoje o Palmeiras não foi bem A defesa não foi boa Os caras eram para ter Até ganhado a partida Se aquelas bolas ali Que eles tiveram Teve uma cabeçada Que o Evo tirou com o olho Eu vi aquela bola entrando Meus amigos palmeirense Como outras também Que o Palmeiras vacilou Então O empate foi justo Por tudo Que aconteceu Na partida Meus amigos palmeirense Empatamos Palmeiras Ia quebrar um tabu Lá na casa do Novo Horizontino Que a maioria das vezes O jogo lá é empate E hoje não foi diferente Infelizmente Mas vamos que vamos Próximo jogo em casa Vamos torcer e apoiar E deixe sua opinião Aqui nos comentários Torcedor palmeirense Tamo junto E é nóis Fica com Deus E avante Palestra Fica com Deus